E aí, manos, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife Hunter, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série maravilhosa do time titular Alex Hunter, onde você merece estar? Um tweet do Galo, do Touro, lá do Ashan, rapaz, olha aí. Vamos lá, o Ashan, não está bom ainda, talvez alguém como o Alec Hunter possa ajudar, o que acham? Eu não quero botar não, foda-se o Ashan. Bom, a gente tem uma partida hoje contra o Blackburn, e antes de ir nisso, eu vou nas qualidades dele e vamos ver o que a gente pode melhorar. Ah, drible, passe, passe é bom melhorar, hein, o que tem aqui de mais cara? Aceleração, era uma boa, chutes de longe e precisão nas faltas. Falta oficialmente não é a minha pegada aqui, mas eu queria muito deixar a minha falta como uma das prioridades aqui, mano. Vamos colocar chute de longe mesmo, vambora. Beleza, vamos pra mais uma partida e é o seguinte, no último vídeo eu joguei com o time, né, pra quem não sabe, eu estou em Los Angeles, jovens, sim. Estou lá em LA, foi meio que do nada, recebi uma ligação, tive que rushar uma porrada de vídeos aqui pra ter conteúdo no canal nesses dias. Vou ficar lá bastante tempo, então no último vídeo eu joguei como time e dessa vez eu coloquei o jogo no modo lendário e vou jogar como Hunter. Por que isso? Me disseram que quando você coloca no modo lendário, os seus companheiros de time jogam melhor, né, também o NPC de maneira geral joga melhor. E aí eles acabam jogando, acaba aqui pra você, pinta mais oportunidades, esse tipo de coisa. Tem que se concentrar bastante, fica mais difícil de fazer gol, porém, pra jogar como Alex Hunter, aumentar o nível de dificuldade do jogo, aumenta também a habilidade dos seus companheiros. Então a partida começa a ser um pouco mais fluida e depender um pouco menos da gente puxar a jogada. Vamos testar agora se realmente funciona, partiu mais uma partidinha, espero que vocês gostem. Lembrando, se você gostar, não esqueça de deixar o seu joinha, conta aí com a força de vocês. A meta desse vídeo tá sendo 12 mil likes, que não é tanto, mas eu preciso muito da ajuda de vocês pra que eu consiga cumprir com a minha viagem, com o meu conteúdo no canal e com o feedback que eu espero, beleza? Então, por favor, não deixem de apoiar. Toca aqui, ó, toca aqui, toca fácil. E... Ah, pedido de passe ruim. Começou as coisas a me indignar já nesse jogo. Recuperei. Recuperei. Deixa eu ajeitar aqui, foda-se. Espera aqui, foda-se. Ah, caralho. Mas tem que ter saída rápida, tem que ter compactação e armação de jogada. Então a gente tá no modo lendário aqui, o que vai deixar a partida muito divertida e muito difícil. Hum, eu nem pedi essa bola aqui. Deixa os caras arrumarem a jogada aí. Ué, essa bola não foi pra mim não, né? Tá, bom, o Caio Ribeiro e o Thiago Leif, eles estão explicando a estratégia do meu time aí, que nem eu sei. Eu só sei que eu quero fazer bola com o Alex. Começamos aí a partida com uma nota 6,6, 8 minutos titulares, né? Bem dificilmente a gente perde essa vaga, só perderam o pênalti duas vezes na hora de virar o jogo. Velhíssima enfiada de bola, hein? Tentei o passo aqui no meio, devolveu pra... Ah, não, 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 péssimo passo, péssimo passo. Deixa os caras fazerem a jogada deles aqui, eu não vou puxar, não. Vou me cansar muito se eu ficar puxando toda jogada pra mim assim, mano. Deixa o time montar. Aqui, ó. Tentei o chute, foda-se. Primeira brechinha que eu achei ali pra bater, eu tentei. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não, boa, segurando. Beleza, a bola aqui tá tranquila. Espero os caras montarem, não vou ser o que eu vou montar, não. Realmente jogar no lendário ajuda muito, velho, vocês não tão ligados. O time tá trabalhando, né? Tocca a face aqui. Hum, eu fiz um belíssimo passe, hein, mano? Bom, eu vou deixar a bola chegar em mim e eu vou sempre tentar organizar a jogada, né? Eu acho que a minha função principal aqui é tentar distribuir essa bola, tentar achar espaço, tentar puxar marcador. O jogo vai sempre tentar dificultar pra mim, não necessariamente pro meu time, né? Até porque a gente pegou um time que não é tão bom. Então é uma parada aqui que eu acho que a gente não vai ter muita dificuldade aqui em segurar, né? Henry veio com a bola, tocou pro Akpan. Akpan dominou, tá tentando, a gente tá botando uma pressãozinha aqui e conseguimos ganhar uma lateral com base na nossa pressão. Esperou as caras só ver na jogada. Vamos ver se tá com a bola. Puta aí, tipo, terrível o passe, hein, querido? Toca fácil, cacete. Não dá nem pra me culpar nessa bola, hein, queridos? Bola chutada pra frente, isolada. Segurou lá a séries. Graham tá tocando a bola em cima com o Gallagher. Gallagher tocou lá mais atrás com o Akpan. Akpan vem levando a bola por cima. Não tá muito fácil pra gente a situação aqui, não, mas tá dando pra rolar jogo. Vambora, time, bota uma pressão. Ó, a lançada do mate segurou. Segurou a Meobi. Bola com Hayden. Pra Ritchie. E saímos novamente com mais duas jogadas. Eita, pedi essa bola aqui, mas não queria mais ela, não. Me arrependi. Me arrependi porque ficou muito apertado ali pra mim. Eu ia gastar muito minha energia pra tentar fazer essa jogada. Dei tempo de amei. Pode adiantar aqui a de amei. Ah, garoto. Mas beleza, deu, deu pra jogar. Hum, machucou. Mentira. Levanta, Hunter, levanta, Hunter, levanta, Hunter. Modo jornada a gente não pode se contundir não, né? 17 anos, machucar o joelho, fodeu, filho. Sua carreira vai pro brejo, cuzão. Não tem mais jornada nenhuma, não. Sua jornada vai ser pro hospital aí, rapaz. Tá louco. Tô machucado não, beleza. Os caras tão vindo. Olha o Gamesi, que cabeçada perigosa, querido. Perigosa. Mas o meu time está muito bem. Vamos tentar montar essa jogada. 6 segundos ele vai dar um chutão. Então eu vou avançar um pouco mais. Pro meio dos marcadores aqui. Então essa bola chega em mim. E não chegou. Mas a gente vai conseguir dar uma pressionada aqui no Marrone. Ah, galera, galera. Vamos lá, pessoal. A meta de likes desse vídeo é 12 mil. Confio em vocês. Eu preciso de vocês. Há um momento muito tenso, cheio de viagens, cheio de loucuras. E é lógico que eu vou estar trazendo conteúdo pra vocês. Eu não sei quando que sai o conteúdo já da viagem. Porque eu acredito que esse primeiro dia... Que esse vídeo está saindo e estarei viajando. Ah, não. O primeiro vídeo não. Esse segundo aqui. Talvez eu já tenha chegado lá. Talvez eu já tenha saído o vídeo de lá mesmo. Tomou o carrinho ali. Ó, professora. Essa foi pra cartão. Cartão pro Goutier. E a gente vai tentar... Nossa, tem uma posição tenebrosa ali, né? Vê o que vai acontecer. Toca aqui, Anitta. Toca aqui, Anitta. Você é meio burro, Anitta. Puta que pariu. Anitta é meio burro, velho. Eu não confio nele pra fazer jogada assim, não. Vai, vai, vai. Leve essa bola. Boa, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Hum, pensei que dava pra sair com essa, hein? Bota uma pressão. Boa, Hit. Ah, mano. O cara veio em mim, velho. Valorizei a bola. Como eu odeio essa coisa, mano. Eu tomei a falta. Como assim? Deixa ele bater, vai. Dá uma pressão. Beleza, pegou na barreira. Eu perdi ponto porque levei uma falta, sabe? Não tem sentido nenhum isso. Caraca. Difícil, hein, queridos? Vou tentar me posicionar bem aqui. Olha aqui, olha. Olha, e esse porta-luz, né? Esse eu não esperava, não, amigos. Dei ele. Ninguém esperava essa. Bem de primeiro tempo. Nossa, como é difícil jogar com o Hunter, mano. Mesmo quando o time no lendário e tal. O time tá funcionando um pouco mais. Mas, ainda assim, não é tão fácil quanto jogar controlando o time inteiro, né? O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então, vamos para o segundo tempo. Ah, o Ard veio com a bola por baixo. Vamos lá, time. Bota uma pressão aí, cacete. Vamos nessa. Guthrie. Tocou a bola em cima com o Graham. Graham mexeu, mexeu, mexeu. Brincou com a bola. Não conseguiu achar. Tentou recuar. Eu botei pressão. Botei pressão e corri. Ah, o Hunter se atrapalhou ali pra correr. Servi. O passe é bom. Vem jogando. Ah, gente. Fiz tudo, hein, mano. Mas o Hunter cansou, velho. Ah, já. Já pique também, né? Roubar a bola no meio de campo, sair no contra-ataque. Ah, talvez eu tivesse colocado aquele pontinho de aceleração ali. E esse gol tivesse saído, hein, queridos? E o time visitante vai mexer já, já. Assim que a bola parar. Deixa a bola rolar aí. Graham tá trocando pro Gallagher. O time visitante, creio que é o meu. O time vai com a bola. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô posicionado aqui no meio, né? Necessário a gente bota a pressão de novo. Vamos lá, gente. Vai dois, vai dois, vai dois, vai dois. Puta vida. Sério que vocês vão deixar os caras tocar a bola assim? Eu vou guardar energia, mano. Se eu der uma sorte aqui, der uma arrancada. Ah, mano, não tinha nenhum, meu Deus. Bom, vamos lá. Não é difícil ganhar essa partida aqui não, hein, queridos? A conversada foi ruim. Beleza. Seguraram ou mantiveram. Vamos lá. Toca a face aqui. Pegou na defesa. Eu não vou fazer essa corrida não, meu. Meu personagem não aguenta não. Seu enfiado de bola. Boa. O time roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. O Diame. Ganhou a dividida. Toca aqui, Amoyibi. Toca aqui, Amoyibi. Bola com o Hunter. Ah, garoto. Eu queria ter aberto espaço nessa aqui pra mandar pro gol, velho. Boa bola. Bom bot. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Hunter, inicia uma arrancada. Toca ali, toca ali. Ah, garoto. Toca aqui. Ah, mano. Eu servi pro Amoyibi, velho. Servi pro Amoyibi, mas ele não conseguiu bater bem essa bola. Eu preciso achar a jogada eu mesmo, né, queridos? Eu investi em chute. Deixa eu conseguir fazer um gol aqui. Toca aqui, toca aqui. Vai, vai, vai. Toca e passa. Toca e passa. Tá certo pra ele. A porcentagem de acerto tá alta. Ah, de amê. Eu entrando ali na jogada, mano. Nossa, tem hora que não dá pra entender, né, velho. Isso que é difícil jogar com o time, né, mano. Os caras não obedecem. Não faz uma jogada lógica. Isso que tá no lendário, queridos. O jogo fica é isso aí, ó. Deixa os caras trabalhar a bola mó fácil, sabe? Esse que me irrita demais em jogar nesse modo de jogo. Vai, querido. Não deixa ele passar assim pra você, não. Tô aqui pra dar suporte. Pô, se sopa. Esse é o cara que eu confio nesse time, querido. Impedimento marcado. Nem adianta. Bora. Vamos lá pra frente. Somos o último jogador ali da linha de atacantes do nosso time. Diamé machucou. Péssima notícia, né? Toca aqui, Anitta. Toca fácil, Anitta. Boa, garoto. Vamos trabalhar essa bola aqui, queridos. Ai, cacete. Tinha servido, Diamé. E ele conseguiu pegar do ângulo bom mesmo com o Entudido. Puta, mais 15 minutos, velho. A gente não conseguiu fazer o nosso gol. Vamos, Diamé. Vamos, Diamé. Não se enrola, não, querido. Rich, boa bola. Diamé, dá uma seguradinha e toca aqui. Isso, garoto. Boa. Boa, Diamé, caralho. Vamos aí, time. Bota uma pressão nessa bagaça aqui. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. 80 minutos, cacete. Vamos lá, deixa eu economizar energia. Vai ter que ser um pique. Pique faz muita falta, né, mano? Já era pra eu ter feito uns dois gols. Se fosse um pouquinho mais rápido, consegui. Consegui roubar essa bola. Toquei aqui pro Diamé. Calma. Toca fácil aqui, ó. Ah, mano, foi um bolão. Foi um bolão. Foi um bolão. O cara não alcançou. O goleiro saiu também bem nessa jogada. Ah, cinco minutinhos. Cinco minutinhos. E jogar com o Hunter só é sempre esse sofrimento, né, querido? De não poder jogar, de não poder montar a jogada. É o mesmo, diabos. O goleiro abriu. Eu errei o tempo. Eu errei o tempo. Eu não fiz nada. Dei o bote pra cobrir a área dele, sabe? Eu não fiz pra tirar a bola, não, querido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pressão, pressão, pressão. Alguém me ajudou na pressão aqui. Cansei. Acabou a energia. Segura. Boa. Anitta segurou muito bem essa bola lá. Sérgio vem dominando ela. Conseguiu o toque na lateral. Hit vem vindo. Vai tentar puxar a jogada sozinho. Toca aqui, Hit. Hum, péssimo. Passe aí, Hit. Pedido de passe ruim. O meu ovo. Pedido de passe ruim. Tomar no cu, velho. O jogo me irrita com essas paradas. Na moral. Na moralzinha. Hum, quase consegui botar essa pressão. Mas é fim de jogo. Uma partida bem... Mé. Eu tentei, galera. Eu fiz a minha parte aqui, ó. Eu vou te falar que servi bola pra caramba. Faltou finalização, né? Nota 7.6. Eu continuo absolutamente na titular. Não preciso nem fazer moral com técnico. Não preciso fazer nada aqui agora. Vamos ver se vai ter entrevista aqui depois da partida. Ou se vai ser uma partida mais... É. Tenho o melhor em campo. Ah, eu fui o man of the match. Jogou muito bem na partida de hoje, Alex. O que está indo para a sua cabeça agora? Eu não joguei sozinho. Não fui o único a merecer o prêmio. Mais um passo pra me tornar... Não, não fui o único a merecer o prêmio. Vai. Bom, eles precisam escolher alguém pra dar o prêmio. Isso não significa que eu fui o melhor jogador, então. Estou agradecido pela honra, mas... Poderia ter ido para qualquer um dos meus parceiros, e isso é um fato. O crédito vai para a Gaffer por juntar uma parte tão talentosa. Olha, essa resposta foi muito política, mano. Muito bonita. Então, você está em uma corrida de boa forma agora, Alex. Qual é o segredo do seu sucesso? Jogando do meu jeito, graças à orientação, ajudando meus companheiros de equipe. Tá bom. A gente tem que lembrar que a gente tem 17 anos, né? A gente tem uma carreira muito grande pela nossa frente aí. Então, beleza. Então, fizemos a nossa parte, ganhamos a melhor nota. Na real, a gente não se importa muito com o time, somos empréstimos aqui, né? Então, foda-se. Como melhor jogador, eu deveria valorizar um pouquinho o meu passe. Valorizou. Melhor jogador em campo, né, queridos? E eu fiz a minha parte. Bom, vamos avançar então. Eu quero ver qual treino que teremos aqui para fazer. Vocês verem que eu estou com um desempenho legal nos treinos também. Não está feio não, né, jovens? Lembrando, se você gosta da jornada de Pachy Hunter, deixe agora mesmo o seu joinha. É de graça. E me ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo. Mais uma vez, Frizo, estou em Los Angeles trazendo um conteúdo exclusivo para vocês. Alexander se prepara para buscar o título da Copa. Olha aí. Vamos ver se vai ter... Ih, já começa a partida, jovens. Eu pensei que ia ter mais um treininho. Mas, não. É dia de jogo. E esse... Ah, esse aqui é da EFL Cup, né? É da EFL Cup contra o Tottenham. Então é o seguinte, jovens. Nos vemos no próximo vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Beijinho nessas bundinhas. Mati F Hunter, lenda. Estou na gringa. Por isso que os vídeos estão mais curtos. Me desculpem. Mas eu conto com a opinião de vocês. Eu preciso muito dele. É nóis, mano. Até a próxima. Valeu.